O ano de 2021 está rendendo bastante para os concurseiros de plantão, isso porque estão abertas já muitas oportunidades de concursos pelo Brasil. Aqui no Piauí não é diferente e a turma que acorda cedo para os estudos só quer conquistar a tão sonhada aprovação no concurso público. Sábado de manhã e essa turma acordou cedo para correr atrás de um sonho. Quem é concurseiro de plantão não dorme no ponto e sabe que neste momento o que não faltam são editais abertos de concursos públicos. Muita gente se aposentou devido a reforma da Previdência e também a pandemia fez uma retenção dos concursos públicos. E agora estão saindo quase que simultaneamente. Muitos editais abertos e muitas oportunidades que eu digo sempre aos alunos, rapaz, aproveitem. Eliette está se preparando para concorrer uma vaga de técnica de enfermagem em um certame no estado do Ceará. A autônoma diz que busca no concurso uma estabilidade. A gente tem a probabilidade de almejar coisas melhores para a gente. Quando a gente não está habitolado ficar só na mesmice, a gente vai atrás. Mas nem só de sonhos é moldado um concurseiro. É preciso determinação, foco e planejamento nos estudos para conseguir a tão cobiçada vaga. O professor Ismar é um especialista em cursinhos preparatórios e sabe de qual esse beabá. Fazer um horário de estudo, procurar bons materiais e bem atualizados. É aí onde a vantagem dos cursinhos é que realmente os professores estão sempre bem atualizados e são especializados em cada área. Cuidado para não estudar, por exemplo, materiais na internet, todo tipo de material, porque além de errado pode estar já desatualizado. O Banco do Brasil está com concurso marcado para o mês de setembro e com vagas para o Piauí. O Tribunal de Contas do Estado vai realizar um certame no próximo mês de agosto. Neste mês, a Polícia Militar do Piauí tem concurso agendado também. O José, por exemplo, vem se preparando para essa prova ao longo dos últimos meses e vai lutar por uma das 690 vagas. A maioria das pessoas querem seguir essa carreira militar, já é um sonho que a gente tem. Então, a expectativa é das melhores, né? Em me tornar um policial militar, servir o Estado, servir a sociedade. Além dos editais que já estão abertos, se prepare. Pois o que não vai faltar para você é motivação para estudar diante do número de concursos públicos que ainda devem ser lançados. O TR é daqui do Piauí, porque muita gente também se aposentou. TRT, nós vamos ter Fundação Municipal de Saúde, nós vamos ter da Receita Federal, nós vamos ter INSS, que já era para ter saído há muito tempo esse concurso. E aí Tchau. Tchau.